Música Olha já por volta da meia noite de quinta-feira, disparo de arma de fogo aqui na Vila Graciete, próximo da Vila São João. Jailson estava no local quando chegou, segundo informações da mãe dele, homens e efetuaram vários disparos no Jailson. Jailson saiu correndo aqui nessa rua aqui, vou mostrar aqui, essa rua que nós estamos aqui. Ele correu, veio correndo até aqui e aqui nesse local já na Vila São João, na rua 14, é a residência do Jailson. O Jailson correu até aqui na porta, a mãe dele escutou o disparo e ele entrou. Quando chegou aqui dentro da residência, o Jailson falou para a mãe dele que teria sido ele que teria recebido o disparo de arma de fogo. Diz que sabia quem eram as pessoas, mas não revelou o nome das pessoas. Ainda aqui no local, a nossa equipe de reportagem conversou com a mãe do Jailson, ele que foi levado, foi resgatado por uma equipe do SAMU. Acompanhe agora como foi essa conversa. O que foi que aconteceu com o seu filho? O que aconteceu com o seu filho? O que aconteceu com o seu filho? Olha os tiros aí, ó. E aí o cara chegou bem, ele ainda deu mal outro tiro. Ele estava de que? De moto, carro, bicicleta? O cara estava de pé. Ele ainda deu um tiro vindo ali. Eles eram quanto? Diz que era bem um, dois, era três. Agora que eu ouvi falar, diz que era bem uns três. O disparo pegou onde o seu filho? Vindo no pescoço. Chegou, bateu na porta o seu aqui? Vou. Quando a senhora ouviu os tiros, a senhora se levantou logo? Não, eu me levantei logo. Aí eu precisava tirar uma pancada de pau aí. Porque eu saí que mãe, mãe, o cara me atirou. Chegou falando ainda aqui? Foi. Qual foi o motivo? A senhora sabe a motivação? Não, porque faz dia que eu vejo esses caras que curiam eles aí, a gente está na casa aí. Se para pegar um dedo agora, por que? Eu não sei, porque eles não fizeram nada com eles. O seu filho é usuário de drogas? Não, ele fuma drogas, mas só que ele, né, assim, ele trabalha. Depois aí o seu usuário de drogas? É, ele é usuário, mas não assim que nem... Ele rouba? Não, não. Já foi preso alguma vez? Não. E chegou a relatar quem foi a pessoa que ativa dele? Eles conhecem a pessoa. Mas não disse o nome? Não, ele não sabe o nome não, mas eles conhecem. Mas é aqui do bairro mesmo? Acho que é daqui mesmo, pertinho. Daqui mesmo, né? É lamentável a situação. Pois é, e ali tem uma boca de fumo, fica tudo trocado para mandar droga, vendendo droga para ali. Você acha que ele é mandado de traficante? É, acho que ele é mandado de traficante, com certeza. Mas o que o seu filho fez para esse traficante? Comprou droga, não pagou? Não, ele não deve nada para ninguém. Não deve nada? Não. Porque eu saiba, não. É, ele está com sessão aqui, né? É. 23 anos? 23 anos. Aí a fala aí da mãe do Jailson, o seu nome? Meu nome é Josenilde da Conceição Costa. A dona Josenilde da Conceição Costa, ela aqui é a mãe do Jailson, que foi vítima de um disparo de arma de fogo aqui na Vila São João, na Rua 14. O Jailson foi levado, foi socorrido por uma equipe do SAMU e foi levado para o hospital regional da cidade de Bacabal. Segundo ela, não sabe a motivação, mas o Jailson é o usuário de drogas. Repórter Ray Lima, para a TV Difusora. O Jailson foi levado para a TV Difusora, que foi levado para a TV Difusora.